Música Muito bem, conforme prometido, hoje, quinta-feira, dia 17 de fevereiro, vamos corrigir a prova de Direito Eleitoral do concurso TRS São Paulo, mas agora o cargo de analista judiciário, área judiciária. Ontem, dia 16, nós corrigimos o Diário Administrativo, AJAA, e amanhã nós vamos corrigir a prova de Técnico Judiciário, área administrativa, tá certo? Uma análise por cima da prova do AJJ, tranquila, 12 questões, tem uma questãozinha só que geraria uma certa dúvida, que fala sobre a questão da desincompatibilização de um servidor público comissionado, né, isso é um tema que não é muito tratado em aula, mas o restante, praticamente todas as questões eu tratei na revisão de véspera em São Paulo, pelo Papa Concursos, né, até a gente assusta, né, parece que a gente lê a prova antes, né, mas isso não acontece. É, praticamente todas as questões trabalhadas, só essa do servidor público da desincompatibilização, que não, né, então, estou muito feliz por conta disso. Questão número 1, os que estão com a letrinha já marcada, é o meu gabarito, tá, e a gente confere e bate com o gabarito da banca. Questão 33 diz que Dora, candidata à prefeita de São Paulo, pela primeira vez durante toda a sua campanha, realizou na véspera das eleições propaganda eleitoral paga por meio de um anúncio publicado em determinada página de um jornal, no qual constou, de forma visível, o valor pago pela inserção. A propaganda por Dora realizada, regular ou irregular? Primeiro, trata-se de propaganda na imprensa. Propaganda na imprensa, ela pode ser paga, precisa constar o valor pago pela inserção, só que é até a antevéspera das eleições, né, e como disse que realizou na véspera, essa propaganda, ela é irregular, pois quando realizada na imprensa escrita, a propaganda é permitida somente até a antevéspera. Meu gabarito, letra B, gabarito da banca, bate também letra B, tá bom? Questão 34. A coligação X deseja requerer o registro dos seus candidatos à Câmara de Vereadores de determinado município que possui 100 mil eleitores. Veja que essa informação é importantíssima. Para isso, foi verificar o total de candidatos que poderia registrar, ficando ciente de que deve preencher as vagas com, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas de cada sexo. Até aí, tudo bem. Dentre os seus candidatos estão o nível que fará 18 anos na data da posse e Jade, que fará 18 anos na data limite para pedido de registro. A coligação X poderá registrar candidatos no total de até... Veja, questão muito falada na nossa revisão de véspera, não é? Se esse município possui até 100 mil eleitores, a coligação poderá registrar até 200% dos lugares a preencher. Veja, então, nós já podemos eliminar aqui a letra B, já eliminamos a letra D, certo? A outra informação. Nível fará 18 anos até a data da posse e Nívia fará 18 anos até a data limite para pedido de registro. Se você ficou com olhos abertos à Lei nº 13.165, de 2015, você se atentou àquela mudança. A data mínima exigida para pedido de registro de candidatura como condição de elegibilidade, ela será aferida na data da posse, salvo a de 18 anos, que será aferida na data limite para pedido de registro. Então, Nívio não poderá se candidatar, enquanto Jade poderá, porque ela completará 18 anos até a data limite para pedido de registro. Veja o que diz a letra A, que é o gabarito. 200% dos lugares a preencher, sendo que Nívio não poderá se candidatar. Perfeitamente. Nívio não pode, Jade pode. Questão 34, gabarito meu, letra A, banca, também letra A. 35. Laerte foi condenado por decisão transitada em julgado por crime contra o meio ambiente à pena privativa de liberdade. Aqueles crimes que estão na Lei Complementar 64, de 90. Faltando dois anos para o término do cumprimento integral da pena, Laerte deseja se candidatar ao cargo de deputado estadual nas próximas eleições, que ocorrerão daqui a dois anos. Ele pode? Laerte pode ou não pode se candidatar? Ele não pode se candidatar. Porque, veja, mesmo que ainda falte apenas dois anos para o término do cumprimento da pena, o período de ineligibilidade octogonal, oito anos, que foi falado na revisão de véspera, ele será, ele se estenderá oito anos após o cumprimento da pena. Então, ele não poderá se candidatar. O gabarito meu, letra C, dizendo que não poderá se candidatar, pois é inelegível, desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da pena. Meu gabarito, letra C, gabarito da banca, também letra C. 36. Essa questão que gerou uma série de dúvidas. considere as seguintes situações hipotéticas. Primeira, Chiara é servidora pública que possui cargo em comissão e deseja se candidatar a presidente da república. Jairo é comandante da aeronáutica e deseja se candidatar a vice. O prazo de desincompatibilização de Chiara, veja que aqui eu estou falando de Chiara, primeiramente, ela é servidora pública? Nós sabemos que servidor público se candidata na presidente, três meses. Só que o fato é, se são três meses, vou eliminar a letra I. Três meses, olha só. Esses três meses que nós estamos contando, a letra B diz que pressupõe apenas seu afastamento de fato. Pressupõe apenas o seu afastamento de fato. A letra C diz que pressupõe a exoneração do cargo comissionado. A letra E, a letra D, dizia que pressupõe a exoneração do cargo comissionado. Então, nós temos aqui, pressupõe ou não a exoneração? Será que pressupõe apenas o afastamento ou pressupõe a exoneração? Já foi solidificado. Se é servidor público cargo comissionado, e ele deseja se candidatar ao cargo, por exemplo, de presidente da república, ele precisa se exonerar do cargo. Não basta o afastamento. Tá bom? Então, são três meses para o cargo comissionado pressupondo a exoneração. Desta forma, veja, já vamos eliminar a letra B também. Ficaremos entre a C e a D. Continuando. Jairo é comandante da aeronáutica. Para se candidatar a vice-presidente, ele precisa se desincompatibilizar com seis meses de antecedência. Por isso que o gabarito vai ser a letra D. Meu gabarito, letra D. Gabarito da banca, também letra D. Questão 37. Clóvis é eleitor, residente em zona rural, distante 3 quilômetros das mesas receptoras de votos, que se encontra dentro dos limites territoriais do respectivo município. Visando a possibilitar o voto de Clóvis, o Partido Político A pretende fornecer, no dia das eleições, gratuitamente, transporte a ele e a sua esposa, Cláudia, até o local da votação. O Partido Político pode fornecer esse transporte? Eu disse que não. Somente a Justiça Eleitoral. Então, olha, o Partido Político está proibido de fornecer esse transporte, podendo a Justiça Eleitoral, até 15 dias antes das eleições, requisitar, nos termos da lei, aos órgãos da administração direta ou indireta da União, estados, territórios, Distrito Federal e municípios, os funcionários das instalações de que necessitar para possibilitar a execução dos serviços de transporte gratuito de eleitores em zonas rurais em dias de eleição. Questão 37. O meu gabarito é letra E, gabarito da banca também letra I. Tá? 38. Gilberto foi eleito deputado estadual pelo Partido Político W e deseja se candidatar a vereador nas próximas eleições pelo Partido Y. De acordo com a lei dos partidos políticos, Gilberto pode efetuar essa mudança de partido? Claro que pode. Como que vai funcionar? A Lei 13.165, de 2015, traz para nós aquele período chamado janela partidária, que é o período que esse candidato poderá mudar de partido durante os 30 dias que antecedem o prazo de filiação partidária, que são seis meses. Nesse período de janela, ele pode fazer essa mudança de partido político sem perder o mandato, por exemplo. Então, veja, poderá efetuar a mudança de partido durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição ao término do mandato exigente, não perdendo o seu mandato. Meu gabarito, letra E, e banca também, letra I. 39. Roseli, acadêmica de direito, estudando a competência da justiça eleitoral para avaliação da faculdade, aprendeu que, de acordo com o código, compete exemplificadamente ao Tribunal Superior Eleitoral processar e julgar originariamente. Letra A. Conflitos de jurisdição entre TRS e juízes de estados diferentes e os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Falso. TSE não mais julga crime eleitoral cometido por juiz eleitoral. Na verdade, não julga, não tem essa competência para julgar esses crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Quem vai julgar serão os TRS. B. Ação recisória nos casos de inelegibilidade desde que intentada dentro do prazo de 120 dias da decisão irrecorrível e os crimes eleitorais cometidos pelos juízes. Olha novamente o erro aqui. Falso. C. Conflitos de jurisdição entre TRS e juízes eleitorais de estados diferentes e a suspeição ou impedimento aos seus membros, ao PGE e aos funcionários da sua secretaria. Verdadeiro. 39 bate com o gabarito da banca também. Vamos ver o erro da D. A suspeição ou impedimento aos seus membros ao PGE e aos funcionários da sua secretaria e a ação recisória nos casos de inelegibilidade desde que intentada no prazo de dois anos. Não. Qual é o prazo que nós já vimos? 120 dias. Certo? Letra I. Ação recisória nos casos de inelegibilidade desde que intentada dentro do prazo de dois anos. Já está falso. Já vamos invalidar a letra I também. Questão 39, o gabarito, letra C. Considere a ocorrência da seguinte situação. Saulo sempre sonhou em seguir carreira pública no início do ano eleitoral para a escolha de presidente e vice da República, governador e vice, senador e deputado, abrir o concurso público na esfera federal, que ele sempre sonhou. E então, Saulo passou a dedicar-se integralmente aos estudos, o que resultou em sua aprovação. Referido o concurso, foi homologado antes dos três meses, que é importante, que antecedem o pleito eleitoral. Ansioso e na dúvida se poderia assumir seu novo cargo, Saulo consultou a lei das eleições e constatou que sua nomeação pode ou não pode ocorrer. Veja, como concurso, isso aqui é questionamento que todo mundo faz em ano de eleição, né? Se o concurso foi homologado até os três meses que antecedem o pleito, você poderá ser nomeado sim. O que conta, então, é a homologação do concurso até os três meses que antecedem as eleições. Após esses três meses, essa nomeação é suspensa por enquanto. Então, é possível? Sim, é possível, pois o concurso público foi homologado até o início dos três meses que antecedem o pleito. Meu gabarito, letra A, gabarito da banca também, letra A. Realizadas as eleições para o partido X, identificar quantos e quais candidatos à Câmara dos Vereadores, por ele registrado, foram eleitos de... Então, vamos voltar aqui. Realizadas as eleições para o partido X, identificar quantos e quais candidatos à Câmara dos Deputados, por ele registrado, foram eleitos, deve-se considerar vários elementos. Nesse quadro, falei isso na revisão, diferença entre consciente eleitoral e consciente partidário. Consciente eleitoral, número de votos válidos divididos pelo número de cadeiras. O resultado, pode dar fração? Pode. Se a fração foi igual ou superior a meio, vou equivaler a 1. Se foi inferior a meio, eu reduzo. Então, por exemplo, se deu o consciente eleitoral 104,8, vou para 105. Se deu 104,7, vírgula 3, 104. Então, sempre pensando assim. O consciente partidário sempre despreza a fração. O gabarito aqui, a 41, vai ser a letra B. A letra A diz que vou desprezar a fração do consciente eleitoral, qualquer que seja, falsa. A letra D fala do consciente partidário, dividindo o número de votos válidos, apurados, pelo de lugares a preencher. Não, o consciente partidário é pelo... A divisão é pelo consciente eleitoral. Letra D fala que após, todo o cálculo, nós vamos dentro dos partidos e aquele candidato que tenha obtido votos a 15% do consciente eleitoral, ele estará eleito. Não, não é 15%, são 10%. Esse é o percentual mínimo do consciente. Letra A, não são considerados válidos os votos, dados apenas as legendas partidárias, mas somente aqueles nominais, falso, tanto a legenda quanto nominalmente. 41, letra B, bate comigo, bate com a banca. 4, 2. Laerte se interessa pelos estudos de direito eleitoral. Iniciante na matéria, aprendeu que as eleições acontecem em todo o país, no primeiro domingo de outubro do ano respectivo, e que serão realizadas simultaneamente para presidente e vice, governador e vice. Aí ele cita todos os cargos que vão ocorrer concomitantemente e traz as alternativas. Então, veja, eu estou falando de presidente e vice, governador e vice, continuando, eleição geral e estadual, eu tenho senadores e os deputados. Prefeitos e vereadores são eleições separadas. Já tira a letra A, já tiro, vamos ver aqui, letra B, senador, deputado federal, estadual e distrital, sendo considerado eleito no primeiro turno, o candidato a presidente e o governador, que obtiver a maioria absoluta de todos os votos, computados os brancos e nulos. Não, são votos válidos, então eu desconsidero. Letra C tem vereador, falso. Letra D, que é o meu gabarito, está falando que será considerado eleito no primeiro turno, candidato a presidente ou governador, que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e nulos. Verdadeiro, é o gabarito da banca. A letra E contempla prefeito e vice, falso. 4.3. Patrick, com 20 anos, naturalizou-se brasileiro em março de 2015. E até hoje, nós estamos em 2017, prova realizada dia 12 de fevereiro. Não realizou o alistamento, ele está em conformidade com a resolução? Veja, se ele é brasileiro naturalizado, ele precisava se alistar até um ano da naturalização. Passou-se dois anos e ele não se naturalizou praticamente. Então, paga a multa? Paga a multa. Essa multa é imposta por juiz eleitoral, não é juiz federal, como diz a B. É cobrada no ato da inscrição. O brasileiro naturalizado deve ocorrer até um ano esse alistamento. Não é? Então, a letra A está falando que não incorre em multa. Falso. Incorre. Passou o prazo de um ano. Letra C. Cobrada a multa em 48 horas após a inscrição? Não, é no ato da inscrição. E que Patrick poderá alistar-se a qualquer tempo sem incorrer em multa? Óbvio que não. Precisa até um ano. Última questão da prova. Em campanha para a prefeitura de sua cidade em 2012, Mauro cometeu o crime eleitoral pelo qual foi condenado em 2015 a dois anos de reclusão. E em 2018, pretende-se candidatar a governador do seu estado. Veja, em 2017, ele já terá cumprido, porque a pena foi de dois anos. Beleza. Aí tem as eleições de 2018. Só que a inelegibilidade, nesse caso onde ele foi condenado, ela vai percorrer oito anos após o cumprimento da pena. Então, mesmo que ele já cumpriu a pena, ele não pode se candidatar. Veja que a Fundação Carlos Chagas adorou cobrar inelegibilidades e a previsão da Lei Complementar 135 de 2010. Então, ele não pode ser eleito governador em 2018. Ele é inelegível pelo prazo de oito anos após o cumprimento da pena, desde que a decisão condenatória tenha sido transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, que foi as mudanças trazidas pela Lei Complementar 135 de 2010. Gabarito 44, letra A. Assim, a gente encerra a resolução das questões da prova de AJJ. Não tem possibilidade de recurso em nenhuma dessas questões, todas questões muito bem feitas, exceto aquela questão do cargo em comissão do servidor público, que era mais complicadinha, o restante, facinho, facinho. Bem provável. Realmente, como meus alunos disseram, a de técnico, também de direito eleitoral, estava mais puxada em duas questões. Em relação a AJJ e AJA, AJJ, uma questão só, AJAA, todas fáceis. A mais puxada foi técnico, até mesmo porque eles precisam nivelar pela quantidade de inscritos. A gente se vê amanhã com a resolução das questões de técnico. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.